Lula alia-se, olha isso, na cena mundial a quem usa estupro como arma de guerra. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Lula e o PT, o Lula petismo, alia-se na cena mundial a quem usa estupro como arma de guerra. Uma investigação minuciosa sobre os crimes sexuais perpetrados pelo Hamas em Israel foi entregue à ONU. Lula e o PT vão ler? O que você acha? Você acha que Lula e PT vão ler isso? Os fatos não são importantes para o Lula ou o PT. Lula e PT nunca usaram fatos para criarem narrativas ou fazer política. Lula, ele mesmo, diz que ele inventa números e diz que não gosta de ler. Então é claro que fatos não são pertinentes para a esquerda. Eles ignoram fatos e eles tentam falar simplesmente narrativas. Olha isso, é preciso dizer as coisas com clareza. O presidente do Brasil, o Lula, e o seu partido, o PT, são aliados na cena internacional de uma organização terrorista, ou Hamas, que em 7 de outubro e também depois, com refém já em seu poder, usou estupro como arma de guerra, de forma sistemática e deliberada. A constatação da Associação de Centros de Crise e Estupro de Israel, a investigação iniciosa incluiu inúmeras provas, inúmeras provas, como provas, perícias e entrevistas com vítimas e testemunhas conduzidas pela União de Jornalistas de Israel, de forma absolutamente independente do governo. Traz ainda informações confidenciais sobre o estupro de soldados no dia do massacre. Pessoal, isso aqui é fontes independentes. As fontes que o bêbado usa, que diz que tem 30 mortos, isso aqui são fontes dadas pelos terroristas. Isso aqui são fontes independentes, documentos comprovados do que aconteceu, de quem é Hamas. Mas nós, brasileiros, que sabemos quem Lula é, não estamos surpresos de que Lula está do lado dos terroristas. O Lula está do lado dos bandidos no Brasil. Todo mundo sabe disso. Se ele protege os bandidos, como não protegeria os terroristas? É claro que sim. Então isso é fato. Então isso aqui, pessoal, não é, por exemplo... Porque você pode, né, Paulo Fábio? A gente... Nosso canal aqui, a gente gosta de verdade. E, pô, eu não quero ouvir o que o Natini Arro está dizendo, porque o Natini Arro, ele vai fazer politicagem. Concordo com você. Tudo que o Natini Arro fala, a gente tem que prestar atenção, fazer uma análise, fazer uma pesquisa, para saber se ele está fazendo política ou está falando a verdade. Isso aqui não é não, meu filho. Isso aqui é uma agência independente, com testemunhos, com provas, com vídeos, com fatos, que são incontestáveis. Agora, o petista vai ler isso? Não. O Lula vai ler isso? Não. Por que não? Porque a eles os fatos não importam. Não importam os fatos. Não importam os fatos. Entendeu? Você tem que botar. Lula não importa fatos. O relatório da investigação foi entregue a Pramila Patin, representante especial do secretário-geral da ONU para violência sexual em conflito, que visitou Israel no mês passado. A notícia foi publicada hoje pelo jornal Haaretz, da esquerda israelense, e, portanto, de oposição a Benjamin Netanyahu, e favorável à criação de um Estado palestino. O relatório detalha vários padrões de ataques sexuais cometidos por terroristas, incluindo estupros coletivos e trupos sob ameaça de armas e danos infringidos com armas, agressão sexual na frente de familiares, arrastar mulheres pelos cabelos, amarrar corpos, amputar órgãos e mais, diz Haaretz, um jornal de esquerda. O documento entregue à representante especial da ONU registra que a prática de estupro e de mais violências sexuais com conflito está bem descrita na literatura sobre o tema em que o objetivo dos espectadores desses crimes é, entre outras coisas, humilhar, semear o medo e aumentar o sofrimento das vítimas. Na sua campanha permanente contra Israel e os judeus, a esquerda mundial, Lula, não a israelense, tenta ignorar hoje as israelenses estupradas pelo Hamas. Feministas sempre prontas a denunciar violências cometidas contra as mulheres se calam sobre os horrores praticados pelo grupo terrorista, mostrando a seletividade da sua causa. Cadê os feministas? Cadê o pessoalzinho aí de cabelo verde, com pelo no sovaco? Cadê esse pessoalzinho? Já disse aí contra o Lula? Se levantou contra o Lula? Ou tá todo mundo abraçando o Lula ainda? Como é que tá esse pessoalzinho aí? Vamos lá. É com... Então, por exemplo, pessoal, aí você... Aqui ele bota um ponto aqui que é importante, que a gente precisa bater um papo. Então, a esquerda de Israel, a esquerda de Israel, que é contra o Netanyahu, ela mostra esses fatos das mulheres sendo estupradas, violentadas, etc. e tal. A esquerda petista ignora a esquerda israelita em dizer que tudo isso é propaganda de direita. E ele acredita na palavra dos terroristas. Tanto é que os terroristas agradeceram o Lula. Agradeceram o Lula. Imagina, cara. Nós temos um presidente hoje que o grupo terroristas mais sanguinários do mundo o agradece. Não é diferente. Os bandidos no Brasil também agradecem o Lula. Os bandidos estão juntos sempre. Sempre. É muito interessante isso aqui. É como se a esquerda dissesse são judias, fizeram por merecer. Nunca a hipocrisia dessa gente que acorda e dorme pensando em salvar a humanidade ficou tão evidente. No vídeo do exército israelense que reúne imagens verificadas do ataque de Hamas em Israel, assistia cenas horripilantes. Enquanto matavam, os terroristas chamavam as vítimas de cães, uma das maiores ofensas que podem sair da boca do muçulmano. Para o Hamas, os judeus são cachorros e serem humilhados e abatidos. Lula e o PT são aliados internacionais desses criminosos, contra os quais mas só murmuram condenações protocolares enquanto imputam falsamente crimes de genocídio a Israel. Quem é racista nessa história? O racista nessa história é o Lula e os petistas. Esses são os racistas nessa história. Sempre falei para vocês que a esquerda nunca defendeu, nunca lutou contra o racismo. A esquerda nunca lutou contra o antissemitismo. A esquerda sempre foi isso. Eles são hipócritas. Eles, se você for uma mulher e você pensar diferente da esquerda, eles não te consideram como mulher. Você pode ser o que for e eles vão aplaudir tudo de ruim que acontece com você. Então, o Lula ele prega o ódio. O Lula ele prega o ódio, ele prega a raiva, ele prega o ódio às pessoas. E nós precisamos entender isso.